Neste vídeo eu vou mostrar como o RAMOPACK te alerta quando você tem uma longa estrutura no seu set. De novo, este projeto RAMOPACK é suportado por CNPq e FapMig. Eu vou começar com a estrutura acetylsalicylica e agora, de novo, eu vou fazer a estrutura 3D e, como você pode ver, eu tenho todo o hidrogênio neste estrutura. Eu vou gerar uma estrutura falsa, uma estrutura falsa proposta, então eu vou gerar um desses hidrogênios e salvar como .pdb. Ok, errado, está ok. Eu vou manter no meu set o mesmo composto, o mesmo composto. Está ok, eu vou salvar isso. Agora eu vou começar a ler meu pack. Eu vou subir o pam crash. Eu vou usar a ultimization de uma longa struct. Eu vou fazer a mudança. Então eu vou levar o fator. Vamos ver. no meu sete teste eu tenho um ligante com o IRF você deve ver o fio .pdb ou o fio .pdb mantenha o fio .pdb aceto salicylico e como você pode ver o número de alfa elétrons é diferente do beta elétrons pois você tem uma estrutura errada então o Rainbow Park informe que há um erro e você tem a oportunidade de corrigir seu sete ligantes para o virtual screening o Rainbow Park projeto é suportado por fapemig e cnpq